As inscrições para o vestibular de ciências biológicas estão abertas e seguem até o dia 9 de maio. O curso tem a duração de quatro anos, é realizado no formato de educação à distância e é de graça. O curso que a gente já oferta, mas vamos ter uma reoferta, é o curso de ciências biológicas, licenciatura, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Serão quantas vagas? Para o nosso polo são 30 vagas. Pessoal que está interessado em participar, como faz a inscrição? Então a inscrição é feita diretamente pelo site no www.ead2023.ufsc.br Então para nós, do polo da UAB do Pato Branco, é uma alegria muito grande estarmos ofertando um curso da UFSC, porque é o único polo fora do estado de Santa Catarina que oferta curso à distância pela UFSC. Então a única cidade fora de Santa Catarina que a UFSC atende é o polo do Pato Branco. O polo de Pato Branco oferta mais cursos de graduação à distância gratuitos, em parceria com outras universidades estaduais. Atualmente a gente está com seis graduações, algumas em andamento e outras que irão iniciar. Teremos inscrições para este ano ou para o ano de 2024. Que cursos são esses que ainda vão iniciar no polo? Nós estamos com o curso de pedagogia pela Unicentro Programado, curso de tecnólogo em segurança pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, Reoferta do curso de Letras Libras também pela Unioeste. Mais informações podem ser obtidas presencialmente no polo que fica à margem da PR-493 na Via do Conhecimento ou pelos telefones 46-3220-6070 ou 46-999-75-1999.